Eita, tá vendo? Entrei ao vivo aí na hora do almoço, é isso. Tão vendo ali atrás? O lugar diferente, né? Não é a minha cozinha que eu tô. Então, galera, ontem eu prometi que eu ia trazer, dar uma receita mais tarde e deixar pra vocês. Acabou que eu não mandei receita, que eu me enrolei. Mas eu não esqueci e eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo não, vou fazer a receita e vou deixar pra vocês aqui. Ou faço, ou vivo, ou gravo um vídeo e aí depois eu mando pro meu canal, que eu quero que todo mundo entre no meu canalzinho lá e curta. Oi, Cintia. Mas olha só, eu quero mostrar pra vocês quem é que tá aqui comigo, vem aqui. Olha só. A criatura é a rainha do cookie, faz tudo quanto é biscoito decorado, coisa que eu não faço, porque eu não gosto. E quer comer cookie de chocolate, cookie normal. Então foi isso. Eu vim hoje aqui fazer cookie com a... É a Ana Cláudia Alencastre. Não, não sou mais Alencastre, pelo amor de Deus. Não sou Alencastre. É a Ana Cláudia. Eu vim fazer curso com a Ana Cláudia. Tudo bom, Sil? E aí, é... Então é isso. O que eu vou fazer? Já tá... Pois tá vendo, Renato? Segui sua dica, viu, Renato? Fazer outro vídeo. A massa já tá pronta. Aqui, tá vendo? E eu agora vou só misturar e ensinar a Ana Cláudia que ela não sabe nada de cookie. Nadinha, não tem nada de cookie. Ai, eu mandando um beijo assim. Então eu vou pegar, vou preparar aqui a massa, vou só agregar o chocolate e o chocolate preto e o chocolate branco. E depois eu vou deixar na descrição... Tá vendo, Maria Clara? Tá uma farra aqui. Eu vim tomar café. Eu vim aqui pra bater papo e tô trabalhando. Ó pra isso, tá vendo? Esse é o cookie simples. Depois eu vou deixar a descrição no vídeo, bonitinho, da receita do cookie. Nada demais. Você fica ruim, eu falo. É, ela vai comer. Pois é, porque a tia não come muito, né? Então ela vai comer. Então eu vou deixar. Nada demais, mas é pra café, pra lanche. Se eu não tivesse que trabalhar, como eu tô trabalhando aqui... Pra as crianças levar pro colégio. Pra as crianças levar pro colégio. Então eu vou preparar e deixar aí pra vocês. Tá bem? Mas de qualquer forma, já fiquem avisados... Bom, né? Já fiquem avisados que eu vou preparar o vídeo com uma receitinha... Gente, bem boba. Não é nada demais. Eu não vou falar agora o que que é. Mas é uma forma de vocês... Mandar pra São Paulo, né? Vou mandar pro CEDEX. É uma forma de vocês... Irem lá no meu canal do YouTube. Ok? E aí depois vocês vão lá, se inscreve, curte, né? E a gente vai seguindo aí. É isso. Só vim aqui na hora do almoço. Depois... Não, já vou soltar. Eu vou soltar. Que nem eu falei. Vou soltar a grade de curso ainda até o meio da semana que vem. Tá bom? Sim. Vou fazer agora. A massa tá aqui, ó. Deixa eu ver. Opa. A massa tá aqui. Tá vendo? Como é que é a massa? Ó. Viu? Aqui tá o chocolate que eu vou agregar. Esse pote lindo. Eu vou tirar foto e vou mostrar o passo a passo. Tem outro aqui, o branco, ó. E eu vou deixar a receita pra vocês. Não tem mesmo mistério. Abaixo tudo na batedeira. Depois eu ensino direitinho. Eu descrevo na receita. Era só pra deixar... Eu digo se é bom. Um beijo. Mostrar aqui. Porque, gente, é muita humilhação isso pra mim. A criatura faz tudo quanto é cookie maravilhoso. E eu tô fazendo cookie chocolate. Mas ok. Tá na minha área, né? Só pra dar um tchauzinho. O celular tá apitando aqui. Só pra dar um tchauzinho. E... Deixar essa receitinha aí pra vocês. Viu? Oi, primo. Ih, meu primo entrou. Tá bom? Ó. Um beijo. Fiquem com Deus. Tá na hora do almoço. Depois eu ponho a foto aí que é pra dar vontade de comer sobremesa. Viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Dá tchau, Ana. Tchau. Tchau, tchau, gente. Opa, como é que fecha isso aqui? Eu sempre fico travada como fecha isso. Calma aí que a tia vai acabar com isso. Acabou. Acabou não. Tá vendo? Já vai ficar falando aqui. Então não fica rindo da nossa cara. Pois é, eu tô sem óculos, eu não enxergo e posso te dar. É, peraí, peraí, peraí que vai acabar aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Vira assim. Calma aí. Como finaliza isso? Concluir. Agora eu achei. Beijo. Beijo, Lígia.